Olá alunos, estamos de volta aqui para a resolução de mais questões para o concurso da Polícia Militar do Espírito Santo 2018. Então vem comigo e acompanha passo a passo a leitura de mais uma questão. Atalhos de teclado são úteis para utilizar os recursos do sistema operacional de uma maneira mais ágil. Para acessar o gerenciador de arquivos do Windows 10 por meio de um atalho de teclado, qual das combinações de teclas a seguir deve ser utilizado, considerando as configurações padrão do sistema operacional. Observação, o carácter mais foi utilizado apenas para a interpretação. E aí vem a letra A indicando Ctrl Alt Del, a letra B a tecla de logotipo do Windows mais E, a letra C Ctrl mais Del, a letra D tecla de logotipo do Windows mais W e a letra E Ctrl mais a tecla de logotipo do Windows mais W. Bem, aqui o importante é perceber o seguinte, quando ele fala sobre o gerenciador de arquivos do Windows 10, esse gerenciador de arquivos do Windows 10 nós podemos chamar de explorador de arquivos, que no Windows 7 era chamado de Windows Explorer. Então lá no Windows 7 é o Windows Explorer, no Windows 8 e no Windows 10 é o explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos do Windows 10, certo? Bem, nesse sentido a minha pergunta é, que tecla de atalho nós vamos usar para abrir ele? Como o nome atual dele é explorador de arquivos e antes era o Windows Explorer, nós usamos como tecla de atalho para abrir ele a tecla de logotipo do Windows mais E, que vem justamente de Explorer, isto é, Windows Explorer, ou explorador de arquivos como é no Windows 10. E aí professor, quando a gente clica, como é que acessa isso então? Percebe? É bem simples, eu vou clicar agora a tecla de logotipo do Windows mais E, e automaticamente abriu aqui esse meu gerenciador de arquivos chamado Windows Explorer, no Windows 7 e no Windows 10 chamado explorador de arquivos. Através dele eu posso acessar as unidades de armazenamento, as pastas, as subpastas, eu posso copiar arquivos, mover arquivos, deletar, renomear, quer dizer, por isso que ele é um gerenciador de arquivos, como a questão pediu. Então quando a questão citou, para acessar o gerenciador de arquivos, ela estava falando do explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos do Windows 10, ou, se fosse no Windows 7, ele é chamado de Windows Explorer, e tem essa como sua tecla de atalho. Só cuida uma outra tecla de atalho importante aqui dentro do Windows 10, e também dentro do Windows 7, das diversas versões, que é o Ctrl Alt Del. O Ctrl Alt Del, ele dá acesso a uma lista de opções, que entre elas nós temos o gerenciador de tarefas, que aí é outra coisa. Então o Ctrl Alt Del exibe uma lista de opções, e uma dessas opções que aparece nessa lista se chama gerenciador de tarefas. Mas percebe que a questão não pediu gerenciador de tarefas, a questão pediu gerenciador de arquivos do Windows 10. E aí é a tecla de logotipo do Windows, mais E de Explorer, porque aí lembra o Windows Explorer, ou o explorador de arquivos que nós temos no Windows, como eu disse, esse gerenciador de arquivos, pastas e unidades, certo? B de Brasil, então, a resposta correta para essa questão. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos! E aí E aí